Um momento inesquecível, nós tivemos a dupla dos sonhos no SmackDown. Olá, integrantes do universo WWE, somar com o farolado de Roberto Figueroa. O campeão da WWE, AJ Styles, ficou ao lado de Shinsuke Nakamura contra Kevin Owens e Sami Zayn. Histórico, você falou por dois lados da gente analisar. Primeiro, o Nakamura que vai enfrentar o AJ Styles. O Nakamura foi campeão do Royal Rumble, já disse que na WrestleMania quer enfrentar o AJ Styles. Aliás, na terça-feira passada, disse várias vezes, eu vou bater você, eu vou bater você. Mas aí fizeram parceria para enfrentar o, acredito, ex-amigos Sami Zayn e Kevin Owens. O Sami Zayn abandona o combate, volta depois. Os dois discutiram bastante, os dois, aliás, se enfrentam essa noite para ver quem vai conseguir enfrentar o AJ Styles pelo título. Ou seja, por um lado, acabou, aparece aqui a amizade e por outro lado, muito respeito, mas uma rivalidade muito grande entre Nakamura e AJ Styles. Por outro lado, Roberto, Carmela quase usou o contrato do Money in the Bank. Se não fosse a bobagem do juiz cair para o lado de fora, ficou quase inconsciente, mas a Carmela teve a ideia certa. Esperou a Charlotte levar uma surra da lenhadora. Enfim, a Charlotte levou uma surra, a Carmela teve a ideia certa. Chegou com o Money in the Bank, mas terminou esbarrando no juiz, o juiz caiu fora do ringue e foi uma lambança. No fim das contas, ela ainda é a dona do Money in the Bank e eu acho que a Charlotte agora tem que se cuidar nas próximas semanas. Feliz Rousseff Day! Rousseff derrotou três adversários e será o adversário pelo título dos Estados Unidos. Uma sólida atuação do Rousseff, o Rousseff Day, que, aliás, está se tornando um dos preferidos do universo WWE. Agora, o Bobby Roode tem pela frente um adversário e canto. Vai ser um grande combate. Rousseff contra Bobby Roode. E aí, WWE, te vi essas perguntas? Para a gente! Parte do post. Você manda a pergunta e a gente responde hoje, durante o SmackDown. Você já sabe, daqui a pouco tem SmackDown, ao vivo no Fox Sports.